Bem-vindos ao meu canal, antes de mais nada, se não estás inscrito neste canal, por favor, a sério, por favor, inscreve-te agora, mesmo agora, porque o vídeo não vai avançar enquanto tu não subscreveres, se não subscreveres e ativares o sininho das notificações. Ah, estávamos a pensar que eu estava a brincar. Vou-me deixar de brincadeiras e vou falar de um tema sério e que talvez tu tens um amigo ou uma amiga que esteja a passar por isso, ou mesmo tu que estás a ver este vídeo já passaste por isso e vais-te identificar com as coisas que eu vou dizer. O tema de hoje é o relacionamento abusivo ou tóxico, então vocês neste momento devem estar assim um bocado confusos, porque normalmente quando se namora com alguém a relação de certa forma é sempre saudável, uai, é sempre saudável, mas tenho-vos a dizer que nem sempre é assim, mas nós que estamos no relacionamento nunca conseguimos diferenciar as coisas, porque quando amamos, amamos de uma forma muito cega e então tudo nos passa ao lado e nós não estamos a ter percepção do que está realmente a acontecer e quem está de fora, por exemplo, os nossos amigos ou a nossa família consegue identificar muito mais rápido o tipo de relacionamento que nós estamos a ter. Quais são as características de um relacionamento tóxico ou abusivo? Então, quando o vosso parceiro ou parceira começa por vos inferiorizar, não vos incentivam de todo em nada do que vocês pretendem fazer. Ou, por exemplo, quando estão a discutir e do nada a história ganha uma reviravolta muito estranha e do nada tu estás a pedir desculpas por algo que nem sequer tens desculpa, por algo que nem sequer fizeste, quando a pessoa te força a fazer algo que tu não queres, quando o vosso parceiro ou parceira diz que não gosta da forma que vocês se vestem, não é? Imagina, vocês gostam de vestir roupa muito curta, no caso as raparigas, e ele diz, ah, não gosto que tu vistas assim, troca, troca de roupa, não sei o quê, se vens fazer isso, blá blá blá, troca de roupa, porque sou eu que posso olhar para ti, não sei o quê, os outros não têm que olhar para o que é meu. Coisa assim do género, quando ele manda no que vocês vestem, manda nos vossos comportamentos, faz com que vocês parem de andar com certas amizades que têm, ou quando vão a uma festa e ele inibe qualquer tipo de comportamento de euforia que vocês tinham. Por exemplo, se antes dançavas de uma forma muito... Tipo, depois de eles vos dizerem, ah, diz-vos qualquer coisa, tens de te comportar porque estás comigo, não sei o quê, e vocês param, inibem o vosso comportamento perante várias situações, vocês estão num relacionamento abusivo. Porque não é porque vocês estão com uma pessoa que a pessoa tem que mandar no que vocês vestem ou tem que mandar nos vossos comportamentos ou nas vossas amizades. Tipo, a pessoa tem o direito dela de dizer, ok, eu não gosto, mas o facto dela não gostar não quer dizer que tu tens que parar de fazer só porque ela não gosta. E quando vocês deixam de fazer as coisas que faziam antes por causa do vosso parceiro ou parceira, vocês estão a incentivar o controlo que ele tem sobre vocês. Entendem? Tipo, a pessoa já te controla de uma certa forma, mas tu fazendo tudo o que ela quer, o que ela te diz para fazeres, ela brinca contigo, faz de ti um boneco, tem-te aqui na palma da mão e pode fazer o que quiser e o que bem entender contigo. E tu não vais dar conta que isso está a acontecer. Não dás conta. Já me perdi no meu raciocínio. Quando nós damos incentivo para a pessoa nos manipular, entre aspas, porque nós fazemos isso de forma... Ai, estamos a escapar a palavra. Nós damos ao nosso companheiro ou companheira uma forma dele nos manipular e de nos entrar na cabeça. E a manipulação é o grande fator para um relacionamento abusivo. Porque quando a pessoa te entra na mente e sabe o que vai aqui dentro, já não há nada que, tipo, faça a pessoa parar de te controlar em todos os níveis. E digo-te mais, vai haver muita gente que te vai tentar avisar que estás num relacionamento tóxico com base das coisas que tu contas sobre a tua relação. E tu, para ti não, tu vais sempre arranjar desculpas para defendê-lo porque tu gostas de defendê-lo ou defendê-la, porque tu gostas da pessoa com quem estás. E gostando dela, tu não vês as falhas. É impossível veres as falhas. Quando vocês notarem que estão nesse tipo de relação, por favor, abandonem o barco, que é isso. Acabem a relação porque se vocês disserem, tu tens-me feito isto, isto e aquilo, ele vai-vos dizer, não, eu vou mudar por ti, eu vou mudar. Vai ficar, o quê? Bem durante uma semana e depois volta tudo ao mesmo. Agora eu vou ser muito filósofa. Porque o amor não dói. O amor não destrói e o amor não te prende. Se tu estás numa relação com alguém, é para os dois crescerem juntos. Estou a dizer em todos os níveis, seja profissional, nível académico, nível de pessoa, da tua personalidade e estrutura emocional, social. Tem que ser, tipo, tem que estar lá os dois para se apoiarem. Amarem tudo na pessoa e não amarem só as qualidades. Se tu disseres alguém, eu amo-te, apesar dos teus defeitos. Tipo, isso não faz lá muito sentido, porque tens que amar a pessoa pelo que ela é e não só pelas qualidades. E o mais importante de tudo tem que haver tranquilidade ou estabilidade emocional. Não podes estar num relacionamento que é uma montanha russa. Num dia vocês estão bem, no outro dia tudo cai e estão mal. Num dia vocês estão bem, no outro dia tudo cai e estão mal. Tipo, tentem arranjar um equilíbrio para tudo e combinarem tanto os ossos defeitos e as qualidades para que tudo resulte. Equilíbrio é tudo. Vejamos ao fim de mais um vídeo. Espero que tenham gostado. Fiquem ligados no canal. Então, subscrevam e tudo legalize. Até o próximo vídeo.